Enquanto Vê-se a marambaia Vou pro penhasco Com a minha laia Quando escurece Eu recolho a tralha Abro meu peito E ela me zagaia Onde vai me levar? Onde vai me levar? Onde vai me levar? De manhãzinha Ela me agasalha Me solto dela E molho a samambaia Meu bem, meu mel de abelha Manda saia Vamos bater a papade e papaiá Onde vai me levar? Onde vai me levar? Onde vai me levar? Onde vai me levar? Coisa boa Daqui do morro Vê-se a marambaia Vou pro penhasco Com a minha laia Quando escurece Eu recolho a tralha Abro meu peito E ela me zagaia De manhãzinha Ela me agasalha Me solto dela E molho a samambaia Meu bem, meu mel de abelha Manda saia Manda saia Vamos bater a papade e papaiá Onde vai me levar? Onde vai me levar? Onde vai me levar? Coisa boa 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 Onde vai me levar Onde vai me levar